No Juazeiro é difícil pelejar Amélia do Juazeiro, ela eu quero saudar Fala e não perca o caminho É mãe de Carli pedem um que esses homens exemplar Eu estou no alagado, dando valor à cultura Estou no meio dos amigos, aqui a pegada é segura Vou usar a minha mente, Robson eu mando repente A turma de Jabaratu Eu não quero mudar meu ideal Pra dizer que eu sou capitalista Vou seguindo a minha vida de artista Só não quero mudar meu natural Se trabalho do sul a capital Mas não acho essa luta tão pesada Eu só quero construir minha morada E ser feliz que o meu povo deve ter E se um dia eu deixar de ser Raquel Vou chorar com saudade da boiada E se um dia eu deixar de ser Raquel